aí vamos levar ela para ajudar a mãe dela agora no local melhor para mexer com ela que a mãe dela não está deixando ela mamar direito vamos levar ela para lá, a mãe dela já foi, agora estou levando ela para lá vamos ver como que eu levo ela, olha a mãe andando e é isso aí vamos lá Olha ele, tá quase chegando Olha ele, tá quase chegando